Simone e Cleit, duas senhoras, 53 e 52 anos de idade, trabalhavam no motel e na tarde e noite de sexta-feira estavam trabalhando quando foram surpreendidas por um elemento que havia acabado de sair da cadeia. Um elemento extremamente perigoso e as duas acabaram mortas. Hoje vamos mostrar como a JA Assessoria transformou a vida de mais um cliente, o Márcio Reis dos Santos. Para a JA Assessoria não basta apenas dizer, mas provar que é possível reduzir os juros abusivos. Pode soltar esse depoimento, diretor. Eu conheci a JA Assessoria através de um amigo, que já tinha dois carros quitados pela JA Assessoria e estava bem satisfeito. A JA Assessoria pediu para mim prazo de mínimo de dois anos, mas eles conseguiram quitar o meu carro em menos de seis meses. Com a JA Assessoria eu tive uma economia de mais de 10 mil reais. Esse valor que eu economizei, eu consegui fazer uma pequena reforma na minha casa. Eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pela JA, por ter me ajudado a realizar o meu sonho. Não é só uma empresa que trabalha pensando em lucros, trabalha pensando no cliente. Através da JA eu pude ter mais tranquilidade, até pra dormir e descansar em paz. Eu indico a JA Assessoria, pra quem estiver me ouvindo e me vendo, eu indico, procure a JA Assessoria, que é uma empresa séria e competente, que trabalha pra que você consiga realizar seus sonhos. Muito bom ver um cliente satisfeito, né? Muito bacana, isso é depoimento, isso é real. Olha, com a JA Assessoria é possível sim reduzir os juros abusivos do seu financiamento. Acredite você também na JA. Ligue 3024-0930. 3024-0930. Então tá certo. E partiu girar com o nosso Cinturinha de Ovo, que bebe mais do que cachaceiro normal. Porque com ele é assim. É teirizaga, larga. E taca-lhe o pau, Jefferson Begal. Se liga no susto. Um morador de Samambaia chegou em casa e desceu pra abrir o portão. Todas claras, com o sol rachando o coco. Logo em seguida, três filhos do Satã descem à rua e assim que o homem entra com o carro, os vagabundos caem pra dentro da casa da vítima. A pébaiada entra e faz aquele limpa na casa. Os pilantras colocam tudo dentro da caranga e saem forinha daquele jeito. O pobre da vítima ficou no prejú sem o carango e sem a mobília da casa. Se alguém tiver alguma informação sobre esse ocorrido aí, é só dar o papo pra polícia. Pelo 197, não precisa se identificar. Que os homens se encarregam do resto, viu? A placa do carro, anota aí. JHT 9353, modelo Volkswagen Gold, cor preta. Aí, Brunão, segue na boa que o bicho tá pegando, meu brother. Eita, bora, Keijinho! Keijinho, você sabe dançar essa música aí, ó? Como é que é? Vai. Deixa eu fazer o que a música manda, vai, ó. Vai. Como é que é? Zaga, 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 Zaga. Zaga, 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 Zaga. Agora, agora, ó. Ó, não tá assim direito, ó. Cala a boca, estatinha. Jogou, o Zaga, Zaga. Zaga, Zaga. 12h42, duas mulheres foram assassinadas e jogadas dentro de uma cisterna de um motel. Isso foi durante um assalto. O assassino levou o dinheiro das vítimas e ainda deixou um bilhete macabro depois do crime. Um caso com grande repercussão no interior de nosso vizinho Goiás. E que o Wagner Relâmpago foi conferir tudo para a família DF Alerta. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Cidade de Caiapônia, interior do estado de Goiás. Duas mulheres, duas senhoras, uma de 53 e outra de 52. As duas trabalhavam em um motelzinho, esses motéis de beira de pista, de beira de estrada. As duas já trabalhavam há muito tempo. A filha de uma delas sentiu falta da mãe. A mãe não tinha o hábito de demorar a chegar em casa, de se atrasar para chegar em casa, até porque uma cidade pequena onde todos se conhecem, seria difícil dela não ter sido vista em algum lugar. A filha, então, liga para a polícia militar. Os policiais militares vão até o local de trabalho dessa senhora. Quando chegam no local de trabalho, a porta está fechada, o motel está fechado. Eles procuram o dono do motel. Pedem a ele as chaves para que eles entrem no local, para que eles vejam o que pode ter acontecido com a mãe dessa menina. Uma senhora de 52 anos de idade. Simone de Jesus, uma senhora de 53 anos de idade. E Cleide Cavalcante é a outra senhora também de 52 anos de idade. Os policiais, quando chegam no motel e não obtêm a chave, eles pulam o muro para ver o que estava acontecendo. Logo depois, o dono do motel aparece com as chaves. As portas são abertas e os policiais entram, já nos quartos, procurando vestígios. O local está limpo, está mais ou menos organizado. O que o dono do motel sente falta são das câmeras de monitoramento, que sumiram. Aí, os policiais, então, começam a revirar toda a área. E dentro de uma cisterna do motel, eles encontram os corpos das duas vítimas. Os policiais começam a revirar tudo para buscar mais informações. E em um DVR, que é onde ficam armazenadas as imagens, eles conseguem ver o que aconteceu dentro daquele quarto de motel. Uma das vítimas é rendida. O bandido aponta a arma para ela. Ela implora, ela pede, ela roga para que ele preserve a vida dela. Ela tem filhos e queria voltar para casa. Pede para que ele leve tudo que ele encontrasse. Mas esse covarde, esse criminoso, leva o bem mais precioso que existe, a vida. Os investigadores da polícia de Caiapônia vêm para o local. Os militares do batalhão, o quartel da cidade também. E aí descobrem que o elemento é conhecido como Tony Henrique. Um velho conhecido da polícia, com passagens. Inclusive, ele teria saído na sexta-feira da cadeia. Ele foi preso por disparo em via pública e furto. Ele foi levado e acabou sendo solto. Acabou sendo liberado. Solto, ele foi direto para o motel. Foi direto atrás de conseguir dinheiro. Do motel, das mulheres, ele levou R$ 1.500. Esse elemento passa a ser procurado pela polícia. Os policiais desesperados para prendê-lo. Para colocá-lo atrás das grades. Armado, perigoso e extremamente violento. No município de Piranhas, bem próximo, inclusive, de Caiapônia, os policiais encontram o elemento. Encontram o Tony Henrique. Ele, ao ver as viaturas policiais, reage. Atira contra os policiais. Os policiais revidam a injusta agressão. E Tony é alvejado. Não teve tempo sequer de ser prestado socorro a esse elemento. Ele fica morto. A polícia, então, preserva a cena do crime. Aciona a polícia técnica e científica para fazer o recolhimento do corpo. Fazer também a perícia do local. O tal do Tony, o bandido perigoso, covarde, não vai mais assustar ninguém que ele procurou. Quando, do assassinato, do latrocínio das duas mulheres no motel, ele deixou um bilhete. Vocês vão ver o bilhete. Que ele buscava vingança pela morte do pai dele. Só que nenhuma das duas senhoras tem qualquer participação. Nem na morte do pai dele e nem no mundo do crime. Foram mortas gratuitamente. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.